E chega o tempo para todas as criaturas em que a infância termina e abrem-se as portas da vida adulta. Filhotes de cão pastora venda. E assim foi com os filhotes de flecha. Embora para ela o momento tenha chegado cedo demais. Cachorrinho, cachorrinho, vamos! Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. Flecha, posso lhe chamar de mãe? E foi assim que o porquinho achou seu lugar no mundo da fazenda. E estava feliz. Até em seus sonhos.